Alerta de tempestade, alerta de tempestade, alerta de tempestade, atenção. No sudeste inteiro está um alerta de tempestade. Ontem o prefeito foi para a televisão, aliás para a internet, para falar que dormiu no centro de operações da prefeitura, devido ao alerta enorme de tempestade, parece que tem chuvas imensas para cair sobre a região sudeste, todo mundo tem que ficar com muito cuidado, muito cuidado, tomar todo cuidado. Por enquanto choveu, mas não choveu muito não. A máxima é de 27 graus e estão falando que a sensação térmica é de 31 graus. Eu discordo, não sei como é que é calculada essa sensação térmica, para mim a sensação térmica está de 25 graus e a mínima é, se não me engano, 21 graus. Então tomem bastante cuidado, tá? Não fiquem em área de risco e vejam como é possível, por favor, se proteger da melhor forma possível cada um. O vento foi tão forte que virou ali minha plantinha de São Miguel, né? Daqui a pouco eu vou ali desvirar, desvirar. E é isso, pessoal. Vamos, por favor, orar para que tudo ocorra da melhor forma possível, que ninguém fique machucado e que não tenha nenhum problema, né? nas cidades atingidas pela chuva e tomara que ela não caia com essa violência que estão planejando, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Que Deus abençoe poderosamente a todos nós.